Eres perfeita mulher Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom gente, já estou assim com as minhas orelhas, né? Vocês viram pelo título que hoje é resenha, na verdade até primeiras impressões das bases da Ruby Rose Recebi as bases da Ruby Rose em casa pra testar pra vocês Muitas de vocês estão pedindo, sério, eu acho que todo vídeo tem um comentário pedindo resenha dessa base E eu não vi nada, absolutamente nenhuma resenha sobre essa base Eu não vi nenhum vídeo, só sei que ela existe, tá? Então hoje vai ser uma resenha sincerona, uma das primeiras impressões Eu nem sei como que é a textura dela, eu não sei nada sobre essa base E eu estou muito curiosa pra saber qual é a minha cor Como que vai ser a aplicação dela, eu estou curiosa pra saber tudo Eu recebi na minha casa 14 tons de base, 14 tons Olha o tanto de tom que eu recebi O que eu sei sobre essa base é que ela não tem tom pra pele negra, pele retinta, né? Eu assisto o Tácio da Beleza Exterior E foi uma das coisas que eu reparei, que eu assisti o vídeo dele, que eu já sei Então assim, gente, sério A pessoa me recebe, eu recebi 14 tons de base E eu sei que desses tons nenhum é pra pele retinta Então já é um ponto negativo dessa base Já acho que é o primeiro ponto negativo que tem dela É que não tem tom pra todas as pessoas, né? Então eu vou falar sobre a minha cor Eu nem sei qual é a minha cor, sendo bem sincera com vocês Eu recebi diversos tons E eu vou tentar ir pelo tom que eu acho que talvez seja o meu tom, tá? Bom, eu vou... Primeiro que já fica uma dica pra vocês aí Como descobrir o tom da sua base Ó, a embalagem dela é assim Ela tem esses brilhinhos aqui Assim, até bonita a embalagem, tá? Deixa eu tirar isso aqui Esse aqui é a tom 5 A Beige 5 Eu vou tentar usar esse aqui Primeiro que ela tá escrito, tô falando que é pra agitar antes de usar E como que faz pra você descobrir o tom da base Primeiro eu vou tirar um pouquinho do zoom pra vocês verem O tom dessa base tem que ficar mais próximo do tom do seu colo, tá? Essa aqui é a Beige 5 Ó, vou aplicar aqui Tão vendo? Eu acho que esse não é o meu tom Esse aqui é a Beige 5 Ó, tem a Beige... É, Beige, Nude e Chocolate Tá? Vamos ver aqui Beige 5, Chocolate 1 Eu vou tentar a Chocolate 1 Ó, vem escrito aqui, ó Chocolate 1 Vou abrir aqui Tem a Beige 6 também Tem a Beige 6 também Se caso não rolar A Chocolate 1 Deixa eu ir pra Beige 6 Que aí já é o próximo tom Toda vez que vocês forem testar uma base Vão sem maquiagem Porque assim você vai conseguir identificar qual é a sua cor certinho, tá? Ó, essa aqui é a Beige 6 Ó, o que eu senti dessa... Tá vendo? A Beige 5 tá começando a ficar mais do tom da minha pele Mas ela precisa ficar mais do tom do meu ombro O que eu senti aqui dessa Beige 6 Ela é um pouco... Meio rosada Tão vendo? Então eu não sei se combina com o meu tom de subtom de pele Que é mais amarelado A Beige 5 já ficou um pouco mais parecida com o meu subtom, ó Agora eu vou pra Chocolate 1 Ela ficou um tom mais quente Mas aí eu já acho que ela vai ficar muito escura Porque ela vai dar uma oxidada Tá vendo? Deveria ter um Beige 7 Ah! Tem! Socada Aqui o Beige 7, vamos ver Ó, tá vendo como que ela é rosada? Olha a diferença Por enquanto eu tô achando que o mais próximo de mim mesmo é a Beige 5 Vamos ver a Beige 7 Pra ver se ela aumenta um tom No tom mais amarelado Que é o meu subtom de pele Beige 7 Vou colocar ela do lado também Olha aqui, ó É a Beige 7, essa É mais escura Mas parece que tá mais claro, né? Ó, aqui dá pra ver bem a diferença da Chocolate 1 Beige 5 Beige 6 E Beige 7 Vamos esperar essa Beige 7 secar Pra gente ver se esse tom Bom, gente, esperei um tempinho E como que a gente pode perceber A 7, gente, ficou clara E a Beige 7 Eu achei que ficou muito clara Eu não entendi muito bem o intuito dessa base A 5 ficou mais próxima do meu tom, tá vendo? Ela até se camuflou aqui A 6 é rosa, não adianta Então eu vou tentar misturar um pouquinho da 5 A 5 com um pouquinho da 1 Da Chocolate 1 Pra ver se fica um tom mais escuro Percebi que não tem o meu tom Eu acho que se meu tom fosse Um pouquinho mais Deveria ser um pouquinho mais quente Entre esses 5 e esses 6 Um pouco mais quente Eu vou tentar até ver o 4 aqui Pra ver se ela não é um pouquinho mais quente Vou pôr aqui Ó, tá vendo? Ela é mais... O subtom dela é mais amarelado Talvez com ele mais O 7 eu achei claro Não entendi direito, sabe? Bom, eu vou misturar aqui Eu vou usar o 5 E vou misturar ele com um pouquinho do 6, tá? Vou tirar essa base Bom, vamos lá Vou usar desse lado aqui A 5 O que a gente pode ver pela consistência Ela é bem durinha Não sai assim Não amolece Não é molinha E eu vou aplicar ela com esse pincelzinho aqui Vou usar só 5 por enquanto Só pra gente ver como que seria Não passei nada no rosto embaixo Ó Sinceramente eu acho que não tem o meu tom Pra essa base Eu não me sinto confortável Em saber que ela vai secar O que se dá e vai ficar da minha cor Mas eu acho que daria pra usar assim, ó A cobertura dela é ok Cobre até que bem, assim Tá vendo minhas manchinhas? E como ela fica bem clara pra mim, assim Ó, aquele tanto eu passei todo desse lado E eu achei a cobertura dela boa A cobertura e a textura dela Eu achei a textura dela bem boa Tipo assim, ela não é uma base peguenta, sabe? Na hora de aplicar Ó Deixa eu fazer uma linhazinha certa Pra vocês identificarem que é a diferença de cor aqui, ó Aqui tá Eu tô sem nada E tá as minhas manchinhas E aqui Eu passei pouca base Com esse pincel Que ele nem é muito bom De cobertura, assim Pra espalhar E cobriu bem E não deixou, tipo, linhazinha Sabe? Tão vendo? Gostei Desse lado aqui Eu vou passar o 5 E vou misturar um pouquinho com a 6 Pra ver se a gente acha um tom mais Mais Certinho Tá? Aqui a gente dá pra conseguir Arrumar com contorno Aqui desse lado Então o meu tom dessa base Seria o 5 Aqui com o chocolate 1 Olha a cobertura dela Ó É bem boa Tão vendo que o subtom dela Tá mais amarelado Misturado com o chocolate 1 Assim, ó Acho que ela fica muito clarinha Olha, gente Infelizmente No meu caso Pra quem tem a pele assim Teria que misturar Mas eu gostei Ela é gostosa de espalhar Ó Vamos lá Misturei esse aqui com a Chocolate 1 Coloquei o número 5 E dei uma Uma espremedinha de chocolate 1 Eu achei que agora Ela ficou mais parecida Com o meu subtom Que é mais quente Tá? Eu vou passar aqui desse lado Aqui a gente já consegue ver Que dá pra construir camada Porque esse aqui já tinha secado E ela parece que tá bem sequinha Aqui, hein Gostei E vou puxar aqui pro pescoço Vou dar acabamentinho com a esponjinha Pra não ficar com linhas Vamos lá Para as primeiras impressões Cobertura Excelente, gente Que cobertura maravilhosa Cobro todas as minhas manchinhas E deixa uma textura na pele gostosa Pelo menos eu tô sentindo a minha pele bem confortável Vocês sabem que eu abomino Base que não seja confortável Eu não gosto Que fica muito carregada Eu tô numa fase muito fresh Eu quero ficar de boa Com meu rosto Poder segurar meu rosto Sem ficar com a base derretendo Então Tô sentindo ela uma delícia no rosto Uma delícia mesmo E eu tive que misturar O ponto negativo é o que eu tive que misturar Né? Eu acho que faltou um tom meio que Meio termo Um tom mais quente Então um 6, talvez Que fosse um pouquinho mais quente Ou um 7 que fosse mais quente Parece que o 7 Ele vai ficando mais Clarinho E mais Rosado Meu subtom de pele não é rosado Meu subtom de pele é amarelo Tá? Textura na pele Seca rápido Eu tô sentindo que ela tá secando E ela é muito fácil de espalhar Achei ela bem fácil de espalhar Achei ela confortável Sério Por enquanto estou amando mesmo Sendo sincera Tá bem confortável no meu rosto Tô assim sentindo que Agora vai Porque as outras Apesar de eu gostar da outra base Da Ruby Rose Eu sei que ela me deu muita espinha E não só em mim, né gente? Um monte de gente Então eu sinto que agora vai Porque ela parece Bem sequinha assim Não sei explicar Achei ela bem confortável Vou pedir pro Bruno me trazer um papel higiênico Pra gente ver a transferência Amor Faz um favor Tapado Pega um pedaço de papel higiênico Pra mim Obrigada Prometeu esse aqui Um pedaço de papel higiênico Vamos lá Pro teste de transferência Vou diminuir bem a luz Ó Na luz baixa Parece que ela é minha cor de pele, né? E vou Só colou na minha boca Zero transferência aqui Tá? Vamos pra esse lado aqui Que foi o último Que a gente aplicou Quando a gente sabe Que faz isso aqui Não transfere, né? Ó Não tô mentindo, gente Não transferiu Nada Transferência top Aí, ó Aqui Eu tô com uma linha de expressão Maravilhosa Aqui no meu bigode chinês Por ela tem uma camadinha Bem boa Ela tem uma Uma Craquelada aqui, ó Tão vendo, ó? No meu bigode chinês Ó Dá pra ver certinho A linha daqui E a linha daqui Então Eu não passei nada, tá? Não passei hidratante Justamente por isso Que eu gosto de passar Pra não ter esse tipo de problema A craquelada aqui, ó Bem Marca bem meu bigode chinês Tá vendo? Então Eu gosto de passar hidratante Justamente por isso Se eu fizer assim, ó Aí Desfarça Mas aí é um ponto negativo Pra quem tem Pele seca Minha pele é mista Só que em regiões Ela fica mais seca Por isso que tem que passar Bastante hidratante Pra não ficar craquelando Primer Mas eu não passei nada Pra gente realmente ver Como fica a pele Então nesse ponto aqui Aqui do lado não Mas aqui mesmo Que eu passei o dedo Saiu Não marcou tanto Mas é onde tem Uma linha de expressão Que talvez Dê uma marcada Tá? Então É a dica Não dá pra usar ela sozinha Pra quem tem pele seca Ou linha de expressão Pele mais madura, ó Vocês conseguem ver A marcação aqui? Do bigode, ó Certinho Então é um pontinho Negativo Que talvez Ela fique seca demais E Marque bem Os nossos Nossas linhas de expressão Nossos poros E aí Tem que hidratar bem A pele por baixo Tá? Mas ela tá seca A sensação que eu tenho Na minha pele É que eu sinto a minha pele Eu consigo sentir o calor Da minha pele Sem precisar Me preocupar Com as minhas mãos sujas Ela não transfere Pra mão Sério Gostei bastante Deixa eu ver Se tem um testezinho De água Pra gente ver Se ela dá uma derretida Pera aí Bom Então vamos lá Eu não tenho spray Eu vou Fazer com que dá aqui Bom Vamos supor que estou No crossfit Estou suando Ela fica O rastro Tá vendo? De base Escorrendo Mas a base Pelo jeito Não escorre junto Ó Tá vendo o rastro aqui ó Da base Vamos ver Eu vou tirar aqui a gotinha Vamos ver se a gotinha Vai sair Vou pegar um pedaço de papel aqui Essa gotinha Vai sair Com base Ó Tô secando Só água Ela fica o rastro Provavelmente Eu falo porque Todas as bases Ficam assim Gente Eu falo porque Eu uso base Pra fazer crossfit Porque eu me maquio de manhã Pra trabalhar E vou até a noite E Todas as bases Ficam assim Com esses rastros Assim ó Tá vendo? Mas é Quando você não mexe Não fica passando a mão Não sai E essa aqui Só saiu a água mesmo Tá? Então é um ponto positivo dela Ó Ficou bonita mesmo Bom Agora O teste de duração Agora são Três horas da tarde Ó Eu vou sair Hoje é domingo Vou me maquiar Terminar de maquiar E vou sair E aí eu quero voltar Aqui pra vocês Contando o que eu achei Da durabilidade dela Com relação ao dia a dia Se ela começou a derreter E tudo mais Tá? Por enquanto Gente Sendo sincera Eu achei ela maravilhosa Tô amando mesmo Só essa partezinha aqui Ó Que Tinha que hidratado Antes da minha pele Mas eu queria realmente Que ela ficasse Queria ver como ela se comportava Na pele mesmo Sabe? Sem nada por baixo E é isso Então vamos lá Vou terminar de fazer Minha maquiagem aqui E aí Eu já volto Pra mostrar o resultado Pra vocês E depois eu volto Contando A durabilidade dela Bom gente Continuação da base Eu fiz até O tutorial dessa make Aqui Vou sair Como eu falei pra vocês E aí agora Depois ao longo dos dias Eu vou falando pra vocês Como que ficou A base no rosto Mas por enquanto Estou amando Gente Realmente maravilhosa E depois vocês vão ver O tutorial dessa make Aqui Uma make meio masiquinha Na verdade Mas eu fiz pra vocês Vai que vocês gostam E é isso Então ao longo do tempo Eu vou mostrando pra vocês O resultado da base No rosto E depois eu mostro Agora são três e pouco Que eu falei Depois eu venho mostrar O resultado final Depois de algumas horas Oi gente Acabei de chegar em casa Fiz um monte de função Coloquei perce na orelha Tá meio pra frente aqui Porque Natália estava se movendo Mas ó Vamos lá O que que eu achei Da base Agora são exatamente Oito e alguma coisa Oito e meia Eu não lembro a hora Que eu mostrei pra vocês Mas eu devo ter ficado Umas cinco horas Com a base E Aqui onde está Um pouquinho Acumulado Tá vendo Eu consigo Perceber que Dá uma saidinha Aqui Mas A textura dela No meu rosto Tá excelente Tô sentindo ela Perfeita No meu rosto Sem nada Assim Sem nenhuma Dificuldade Sabe Quando a base Tá confortável No rosto Tô amando De verdade Gente Eu realmente Gostei muito Dessa base Eu espero Do fundo do meu coração Que ela não me dê espinha Que não aconteça nada Na minha pele Mas ela se deu super bem Com a textura da minha pele Ficou do jeitinho que eu gosto Lógico que aqui saiu um pouquinho Perto da boca Porque eu comi E acabei tirando Mas eu amei muito 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 De verdade O resultado dela Eu achei que ela ficou maravilhosa Sério Eu amei de verdade Eu achei que ela ficou assim Perfeita no rosto Eu gostei muito do resultado Vou pegar um pedacinho de papel pequeno Pra ver se ela tá transferindo agora Porque eu acho que sim Ó Agora ela tá transferindo Tão vendo Porque eu já passei algumas horas com ela E aqui Na minha região do nariz Que é mais oleosa Já começou a sair Só que o resto do rosto Tá super confortável Não saiu em nada Tô assim Amando E eu amei de verdade Essa base Gostei de verdade Achei muito boa Sério Eu amei Eu espero muito que ela não dê espinha Como eu falei pra vocês Porque senão Vou ficar muito triste Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Da minha resenha sincera Tentei fazer tudo De uma resenha pra vocês Eu gostei muito da base Esse é meu aval A única coisa ruim É que eu tenho que misturar A 5 com a 1 A chocolate 1 Pra poder ficar boa Mas tá tudo bem Eu tenho as duas aqui Então tá tudo bem Eu já misturo outras bases Como vocês sabem Tipo a da Vult Eu misturo já Pra poder ficar de um tom legal E é isso gente Eu amei muito o resultado Dessa maquiagem Dessa base Eu espero muito Que vocês tenham gostado Da minha resenha Se vocês quiserem outras resenhas De outras bases Comenta aqui embaixo Pra eu fazer Pra eu ir atrás Tá bom? Então é isso Um beijo Fique com Deus E até os próximos vídeos Tchau E até os próximos vídeos Você passando meu nível Você tem o piquete De a forma que tu becas Mami Más simétrica que um origami De a forma que tu becas Mami Más simétrica que um origami